O Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, chegou aos seus 100 anos. Idealizado pelo governador Júlio de Castilhos, o palácio começou a ser construído em 1896, mas foi ocupado pela primeira vez em 17 de maio de 1921 por Borges de Medeiros. A ala residencial só ficou pronta sete anos depois, e o seu primeiro morador foi o então governador Getúlio Vargas, que viveu no palácio entre 1928 e 1930. Ao longo de um século, o Palácio Piratini foi palco de incontáveis encontros, que por muitas vezes decidiram o destino do nosso Estado e da nossa gente. E para comemorar o centenário desse prédio imponente, que testemunhou tantos momentos importantes da história do Rio Grande do Sul, foi promovido um encontro especial, entre alguns daqueles que ajudaram a construir essa história. O governador Eduardo Leite se reuniu no Salão Negrinho do Pastoreio, o principal do palácio, com os ex-governadores Jair Soares, Pedro Simão, Olívio Dutra, Ieda Crúcios e José Ivo Sartori. Ao seu colares, Antônio Brito, Germano Rigoto e Tarso Genro enviaram gravações para homenagear o Piratini. Eu fico imaginando o quanto que os meus colegas ex-governadores não tenham de histórias, lembranças de boas lutas políticas, sempre com decência, com grandeza, uma característica da política do Rio Grande do Sul, e não obstante tenhamos as diferenças políticas, as diferenças ideológicas, sempre se travou boa luta com respeito, com grandeza, cada um ao seu jeito, no seu tempo, no tempo que lhe foi reservado para governar o nosso Estado, usou deste espaço para fazer a grande política, a política que move, a política que inspira. Este é mais um passo na construção de um patrimônio que se valoriza quando se valoriza a pessoa, e se valoriza a história. Então estamos nós aqui, todos os ex-governadores, junto com o governador Eduardo Leite, atores políticos, dizendo a todos, com a nossa presença e a nossa fala, o quanto valorizamos o patrimônio, a história, a cultura e a arte. Nós estamos no ambiente de arte. Aqui é o lugar do povo também. Aqui entra gente de todas as categorias sociais. E eu me recordo pessoalmente de como fazia isto com alegria, como fazia isto recebendo prefeitos, vice-prefeitos, mas a população como um todo, e acredito que todos os governadores passaram por isso. Isso é uma coisa que vai ficar para sempre, vai ser uma marca. É uma marca importante. Os ex-governadores relembraram momentos marcantes das suas passagens pela sede do governo gaúcho. Eu sublinharia aqui a presença dos povos indígenas recebidos aqui. Ali foi uma grande assembleia, uma grande reunião com diferentes nações indígenas, que estão em diferentes regiões do Rio Grande. E isso, para mim, marcou profundamente. Lembro também, na minha posse, por muita gente, ocupei o palácio, ocupei a sacada. Me lembro daquele povo, a emoção que a gente sentia de ter chegado aqui, principalmente no meu caso, depois de uma longa caminhada, uma luta pela redemocratização. e a gente esperava que nunca mais teríamos pedido de ditadura. Isso me lembrei hoje, realmente, graças a Deus, todas as dificuldades que possam ter acontecido, nós estamos contingindo o nosso país, dentro da democracia. Cada canto do palácio transborda a história e enche os olhos de quem passa por ali. Eu tenho um carinho muito especial pelo Galpão Crioulo, e que dá a exata dimensão desse Palácio Piratini para fora do Estado, do que é a vida dos gaúchos, onde se faz um bom churrasco, onde se vive como se vive no interior do Rio Grande. Esse palácio simboliza muito a história do Rio Grande. a nossa guerra, a nossa luta, toda a nossa biografia. Esse palácio é uma referência histórica, cultural, muito importante para o Rio Grande e para o país.